E vai, e vai, e vai, e vai assim, ah é, por baixo Pegou no carro, deve levantar um pouquinho Ah, peraí! É, ele entrava lá com a segurança Tô, 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 tô! Ele entrava lá com a segurança Tá pequeno? Aí, deixa... Eu vou te dar a barba, vou te dar a barba Aí, deixa eu pegar mais de graça Já vai na verdade, já vai fora Cai, a barba na frente Não guarda a barba da frente É, é É que a barba lá, não é?